Eu Quero Ver Eu Quero Ver Você Dançar O Teu Corpo Suando E Você Molhando Toda No Extremo Do Prazer Me Fazer Delirar É Continuar E Vem Que Mina Louca Quando Ela Chega No Baile Para Tudo Que Mina For Quenta Ainda Joga Um Charme Na Hora De Sentar Quando Ela Sobe É Bola E Pra Me Esticar Bota O Dedo Na Boca Assim Vai Me Acender Começou Esquentar Que Coisa Louca Que Tentação Tá Parecendo Jogo De Sedução Quando Olha Pra Mim Da Calafrio Só De Olhar Dá Pra Ver Que Ela É Outro Nível Hoje Eu Me Preparei Tô Emblazado Olha O Naip Dos Trajes Eu Tô De Camaro Que Tu É Linda Eu Sei É Mestre Mestiga Melhor Ainda Vai Ser Se Eu Te Pegar Eu Quero Ver Você Dançar O Teu Corpo Suando E Você Molhando Toda No Extremo Do Prazer Me Fazer Delirar É Continuar E Vem Que Mina Louca Eu Quero Ver Você Dançar O Teu Corpo Suando E Você Molhando Toda No Extremo Do Prazer Me Fazer Me Fazer Delirar É Que Continua E Vem Que Mina Louca Quando Ela Chega No Baile Para Tudo Que Mina Foguenta Ainda Joga Um Charme Na Hora De Sentar Quando Ela Sobe E Rebola E Pra Me Xicar Bota O Dedo Na Boca Assim Vai Me Acender Começou Esquentar Que Coisa Louca Que Tentação Tá Parecendo Jogo De Sedução Quando Olha Pra Mim Da Calafrio Só De Olhar Dá Pra Ver Que Ela É Outro Nível Hoje Eu Me Preparei Tô Emblazado Olha O Naip dos Trajes Eu Tô De Camaro Que Tu É Linda Eu Sei É Mestre Mestiga Melhor Ainda Vai Ser Se Eu Te Pegar Eu Quero Ver Você Dançar O Teu Corpo Suando E Você Molhando Toda No Extremo Do Prazer Me Fazer Delirar É Que Continua E Vem Que Mina Louca Eu Quero Ver Você Dançar O Teu Corpo Suando E Você Molhando Toda No Extremo Do Prazer Me Fazer Delirar É Que Continua E Vem Que Mina Louca Eu Quero Ver Você Dançar O Teu Corpo Suando E Você Molhando Toda No Extremo Do Prazer Me Fazer Delirar É Que Continua E Vem Que Mina Louca Eu Quero Ver Você Dançar O Teu Corpo Suando E Você Molhando Toda No Extremo Do Prazer Me Fazer Delirar É Que Continua E Vem Que Mina Louca Tua Corpo Suando 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 Tua Corpo Suando